Ih, a galera achou que não era possível, hein? Qatar 2022! Galessa, tamo no Qatar! Tô muito feliz! Diretamente do Nuseio Stadium. Feliz da vida, porque a gente vai ver o jogo do Brasil ao vivasso e mostrar tudo pra vocês, ó. Antes, eu já quero mostrar que tem uma usina ali, igual a do Springfield. Deve ser bagulho de refinaria de petróleo. Já tô negociando com uns shakes aí, vocês já estão ligados? Em breve, novidades. Foot Fanatics trouxe a gente pro Qatar, e eu sou muito grato, então tá aí nos comentários pra você seguir as redes sociais deles e dar essa moral, porque eles estão dando moral pro pai. Obrigado por vocês terem trazido, tamo realizando um sonho. E vamos assistir o jogo do Brasil e zaralhar, né? Como a gente sabe, de costume, com respeito, porque a gente tá no país dos outros. Tá tudo tranquilo, tô solto ainda, hein? Vambora pro vídeo! Vim parar numa área recreativa dos shakes aqui, diretamente do Qatar. Mostra aí, Dan. Aqui, ó. Dá pra você botar o teu copinho aqui. Ficar esperando a tua vez jogar. Mostra a quadra. Tô aqui com a raquetinha. Isso aqui é pedal, tá, pessoal? Tá vindo meu parceiro shake aí jogar comigo. Cadê ele? Tá vindo lá. Tá vindo lá. Só pra vocês verem. Ali fora tem um chafariz. Vem aqui, Dan. Vamos mostrar tudo, a gente tá documentando tudo. Entendeu? Pra você aí do Brasil. Olha aí. Chafarizinho. Olha quem tá lá. Olha quem tá lá. Dá um zoomzinho. Daniel. Olha lá quem tá lá. O Lion. Little Lion. Botando o tênizinho aqui. Vai jogar comigo o meu parceiro shake. Ai, que delícia, cara. Feliz da vida. Vou sentar aqui do ladinho dele. Brasil followers. Happy me in Qatar. Welcome to... Welcome de novo. Se não deu tempo de procurar no Google. Oi? Welcome to Qatar. Ok, ok, ok. Very happy. And this... Una partidita? Play, play, play. Yeah, yeah. Ok, go, go, go. Rapaziada, tamo aqui no Qatar. Que doideira! Come here, come here, my brother. My friends, my friends, my friends. Eu acho que o maluco vai me amassar que é profissional. You... You profissional? Yes. Yes? I'm... I'm... Basic? Devagarinho, hein? Ok. Pra quem achou que eu ia ser preso, hein? Aí, galera. Olha lá, busca lá, pô. Respeita, moleque. Ó, ainda aqui, na área recreativa dos shakes, mostra aqui. Essa é a outra... Outra quadra de paddle. A resenhazinha ali, né? Dos nossos brother. Pode mostrar um pouquinho? Rapidinho também, pra não perturbar. E tá aqui nosso amigo Simba. Vamos ali, trocar ideia com ele. Vai mostrando ali, Dan. Vai documentando. Pro pessoal entender o que que tá acontecendo aqui. Isso aqui é uma doideira, pô. Lion. E vai atacar o cara. Já filma essa porra que vai dar conteúdo. Hello. Ai meu Deus do céu. Posso ir lá? Vai, vai. Estamos chegando aqui perto dele. Vamos mostrar aqui que eu já fiz a transmissão pro Casimiro Miguel. Um abraço pro Casimiro. Não sei se ele vai reagir a esse vídeo, mas enfim. Tamo aqui mais um pouquinho com ele, o Simba. Só trocar... Ah lá. Tranquilão. Opa, opa. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos. Vamos embora. Ele tá vindo atrás. Dan, Dan, Dan. Ele tá vindo atrás. Peraí, 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 peraí. Agora ele vai te pegar, filho. Peraí, não corre não, corre não, Dan. Corre não, corre. Tá bom, tá bom. Já entregamos, já entregamos. Tá aí, galera. Deixa o like, pô. Se isso aí não vale o like, eu não sei o que que vale. Se isso não vale o like, eu não sei o que que vale. Segurança em primeiro lugar. Tamo aqui. É... É... Congratulation for your job. Ok? Vai ser preso aí. Thank you. Brasil, Brasil. Cala a boca. Que que foi? Que que foi, meu padrinho? Vai ser preso aí, o caralho. É só pra dar um medinho na galera de casa. Rapaziada, tá tudo certo. Vamos chegando devagar que tá tudo certo. Olha lá, tem um piroca ali, ó. Tá com taça, tá com tudo. Tamo aqui com esse piroca aqui. Vamos piroca. Piroca não. Nós somos o Super Brasil. Super Brasil. Vem cá, meu irmão. Vem cá, meu irmão. Falar aqui com a gente. Isso aqui é diretamente pro Brasil, pô. Eu duvido. Papo reto. Você nem é brasileiro. Sou brasileiro ou não sou brasileiro? Brasileiro. 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 Tu não é brasileiro não? Não. Índia. Índia. Índia, Brasil fã. Brasil fã. Ó, deixa eu falar aqui com ele que parece que é o líder aqui dos caras. Sou o líder da porra toda, velho. Eles que são os capangas, certo? São os capangas da matilha. Estão comandando toda essa parada aí. Na verdade tem um esquadrão secreto aí. Uma operação. Mas não posso contar, né? Por favor, só pra gente. Só tem brasileiro. É importante que todos saibam. Parece que vai rolar um negócio aí. Amanhã nós vamos saber. Calma aí. Não, pera aí. Fiquei curioso pra caralho. O pessoal de casa tá curioso. Você me conta e eu boto só no final do vídeo, que aí prende a audiência. Pra comer o cu de quem tá vendo. Brasil! Vamos com tudo. Hoje foi 2x0. Próximo jogo é 3. Próximo é 4. Próximo é 5. Vai ser 7x0. Foda-se. Eu tô aqui pra mostrar tudo com todos os detalhes. Sem esconder nada do meu público, tá? Aqui, ó. A lixeira aqui do Qatar. Olha que lixeira diferente, galera. A gente tem que documentar tudo aqui pra vocês. Mostra o que é que tem no lixo. Muita água, né? Não tem uma cerveja. A gente vai tomar esporro? Vamos tomar esporro? Não, não. No problem. Tranquilo. Porra... Fiquei com o cu na mão. Pega aqui, ó. Arrasta. Arrasta pra cima. Moleque, que isso. O lixinho arrasta pra cima. Aí você vai falar assim, não, isso não é do Qatar. Mostra aqui. Tudo na língua catarinense. E aqui. Tá aí. O lixo do Qatar. Pouca gente mostra isso, pô. Olha essa reportagem. Deixa aí nos comentários, mano. Aqui você vê a jornalismo true. O pessoal vem pra turistar, não tem jeito. Uma taça bonita dessa. Hello. É... You... É... Your... É... His... This taça. Taça. É... Entry in my ass? Or no? Yes, yes. Então tá. Então tá. Thank you. Pô, o pessoal comendo pãozinho depois do jogo. Brasileiro? No. Ah, no, no, no. Where are you from? Arabia? Iraque. Arabia Saudita? Argentina? Irã... Iraque. Iraque. Okay. Messi ueno. Messi ueno. Naeno. Messi ueno. Que se naeno. Que se naeno. Messi ueno. Que se naeno. Messi ueno. Ah, Messi. Where is Messi? Where is Messi? Where is Messi? Where is Messi? O turismo. Todo mundo brincando. Hello. I'm happy. I'm... Brinkage with you. Where are you from? Bolivia. Sud-America. Soy locoporte. America. Soy locoporte. Amore. Soy locoporte. Thank you for a simpatia. Your simpatia. Vem comigo. A gente vai tratando todo mundo legal. Não tem jeito. O respeito em primeiro lugar. Pra você chegar no lugar. O cara falou pro cara que ia enfiar a taça no cu. Vem, galera. Sobe nessa escada. Mostra essa escada. É legal mostrar a escada daqui. Sobe na escada e faz um take aí. A gente vai tomar um esporro com certeza. Vai dar merda. Mas a gente tá aqui pra documentar tudo. Eu vou meter aqui uma posezinha de quebrada. Pra homenagear meu parceiro Thiago Ventura. Aqui nunca tá, hein, Thiaguinho. Tá bom daí o take? Desce daí antes que a gente... Desce daí antes que a gente tome o esporro. Messi! Messi! Oi! Oi, Messi! Caralho, do nada o Messi no nosso vídeo. E o... Não joguei... Não joguei... Não joguei... Não joguei... Por quê? Eu não joguei muito hoje. Eu não sou fã. Ok, ok. Eu sei que é o teu trabalho. Vou só traduzir pro pessoal de casa. É... I have... I say... 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 To meet you. To meet you. But you know play good. In... Play... World Cup. Who... Who... Who know play good? You... I? I? No play good? Brazil play good. Play good? Yeah, Brazil play good, yeah. 2-0. Yeah, Richarlison. But... But... Argentina, no. Argentina, no. You is Messi? Oh... No, I'm not... Argentina, I'm England. UK. Ah, caralho! É o inglês, pô! Achei que era o Messi! Sorry, sorry. Ah, é... É... Rap... É... Aí a gente vai levando, cara. O cara não era o Messi, pô! Falei pra tu, pô! Xisperito? 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 Xisperito. Xisperito! Xisperito! Xis, 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 xis. I'm a fan, Mexico. How are you? Brazil. Brazil, Mexico, for you? Brazil, love Mexico. Love, Mexico. Love, Brazil! The best team in football. You is my brother, Independence. independência. Rádio Cup é divertido, brincadeira independência resulta no Brasil ou no México ou no American Station E o que chegou ela falando ai do nada? Fala ai, habla México Te esperito No Brasil é Chaves Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Atentos olhando pra TV Viva México Ó Eurico Miranda Iraque 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 Yeah, good Ó, esse vídeo aqui tá pica, tá? Se não jogaram o like estão errados Dois brasileiros, filha da puta O filha e o puta Rapaziada, é bom mostrar porque a gente tá emocionado Primeira Copa E eu queria mostrar com detalhes, sem aquela Euforia o tempo todo Entendeu? Tipo, sem aquela Olha esse estádio Papo reto Pra vocês que estão no Brasil Não é interessante vocês estarem vendo isso? Parece uma grande cuia, cara Mil gols Ó, já deu já Tá, ganhamos, tá bom Agora Brincando contigo, brinca sim Bora Tô querendo arrumar um problema 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 Cair na porrada com alguém, pode ser contigo? Estamos aqui muito bem Pô, tá muita good vibe também, hein, brother Brasil Brasil Bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho Brasil Brasil Obrigado Obrigado por sua Work True Heroes True Heroes Vamos mostrar lá Aqui, ó O brasileiro tá aqui curtindo Ah não, é a roupa do quê? Achei que era a camisa do Brasil É o garido aqui Aí, até o garido aqui é amarelinho, tá? Em homenagem ao Brasil E olha o que tá rolando aqui Vem Só pra vocês irem vendo como é que é aqui Eu, se estivesse aí, ia querer ver os detalhes Então eu mostro os detalhes pra vocês Que é jornalismo True Vem no repórter doidão Porra Ó Brasil, Brasil Vai, beleza E aí 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 Posso mandar uma? Posso mandar uma? Ok, ala, ala, ok? Ready? É muita cultura Eu tô cheio de cultura Tem uma... tem uma hora que cansa Aí menina aqui Sleep 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 Lá, lá Fuuu... 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 É... Ok, mano Onde você é? Brasil Brasil Minha primeira Na World Cup Ah, ok Minha segunda Minha segunda Minha segunda Sim Minha segunda Brasileira é filha da f... Porta América Sei louco ou Porta Amore Tamo junto? Tamo junto? Tamo juntas Ó, deixa eu falar um negócio Chega aqui, chega aqui Com todo respeito Onde é que tu conseguiu essa brincadeira aí Que tá proibida? O quê? Cadê? Essa que tá você ingeriu Não, lá dentro Pode, pode sim É... qual que é o placar do próximo jogo? Três 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 Trêsinho, trêsinho, pra ficar tranquilo Ah, eu achei que era três hoje É, então... Não, os caras tão começando a sentir a bola Entendi, tá diferente, né? Tava sentindo a bola? Com certeza Tô com meu parceiro aqui, diretamente de Minas Gerais pra cá Ô, aqui, falar pra vocês, sério mesmo? Os controles é massa demais, senhor Ô, aqui Do caralho mesa aí O cara é muito bom Bom mesa Não, de verdade mesmo o Brasil vai ser campeão Os caras já meteram a taça, mané English, please English English My English is more or less So we can... You Taça Amoooooo Amo o Brasil Oh, very happy Yeah Very happy Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Thank you, nice to meet you Regina Eu te amo Vamos repetir 2002, meu Brasil Pelo amor de Deus É... Go in my ass Não, não Thank you Sorry, sorry Tamo aqui no estádio Luceio, segundo tempo Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Primeiro repórter doidão diretamente da Copa do Mundo Hello, my friend No Catar No pode No, no, no Ok, ok, ok Tamo atrapalhando aqui Tô aqui com ele Teu nome? Felipe Felipe Felipinho, pô Tá maluco Quantas copas nas costas? Quantas o que, rapaz? Quantas copas nas... Só uma, pô, só 2014 2014 Brasil, Alemanha, aquele jogão Tava lá mesmo, velho Tava lá, ele Tu também tava com ele? Tava com ele, pior que tava Ele foi até 2018 Você é seu namorado? Meu irmão, pô Ah, ufa Você não pode não Aqui, ó, já tamo sendo... Oh, sorry, sorry Tô sendo divertido aqui Sorry My job is crazy, my job is crazy Vem, 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 vem O Deput, a gente vai fazer um conteúdo, né? Faz aí, ajuda aí, porra Porra, meu Deus Vem ter tudo lá pra jogar, porra Tu veio, tu veio... Caravana de onde? Eu sou de Santa Catarina, meu irmão Santa Catarina Grande abraço a todo mundo de Santa Catarina Tô com o meu padrinho aqui Curtindo esse joguinho Jogo tá bom? Caralho Que que ele botou na minha cabeça? Que que ele botou na minha... Aí, ó, meu nome já com a bandeira do... Da Arábia Saudita Argentina tomou ele no cuis Vamo, vamo, vamo Vem, vem, vêm! Vem, Dereza Vem, Dereza Vem, tá loucura Primeira Copa Nossa da... Puta que marido Não pode parar, não pode parar Hello, hello, my friend Sorry, my job is crazy O prior Mandei matar Tô com ele aqui, diretamente do Rio Grande do Sul pra cá pro Catar Vai, meu, certo, Defante é o meu, é muito a foder teu conteúdo, tá ligado? E vamo aos guris, meu? O Brasil vai ser campeão dessa merda, nem te apresenta Aqui, ó, parceiro tá com o mascotinho aqui, a tapioca, botou a tapioca na cabeça, tá aqui tirando a ondinha dele Que tapioca, rapaz? Que tapioca é essa? O mascotinho Sabendo essa história, não Pô, deixa eu te falar, tá feliz, meu irmão? Bom demais, né cara? Só falta ganhar, né? Não, vai ganhar, vai ganhar Vai ganhar? Sorry, sorry É, Brasil, Brasil, ó Só pra dar um... Ok, ok, ok Vamo respeitar dentro do limite Porque o pessoal no Brasil tá com o cozinho na mão de eu ser preso Mas o pai sabe desenrolar, sabe chegar, ó Ó como é que o pai chega com educação Só um exemplo, tá? Só um exemplo Não, aqui ó Hello, my friend Hello Ok I'm happy in your country But... É... Brasil Play I'm happy 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 Ok, ok Ah, ok, ok Thank you, thank you Aí, viu? A amizade prevalece independente O pai com o seu filho O pai com o seu filho Tamo junto, curtindo aqui E o pessoal Maravilhoso, eu sou muito seu fã pra um caralho Ó, não fala que eu sou gostoso alto não Tu é foda Tu é foda Tu é maravilhoso Tamo junto Tamo junto Obrigado Os brasileiros tão me reconhecendo aqui Não pode falar palavras de baixo calão É um país family friendly Ó Ó Pessoal do Brasil Vamo documentando Mostrando que o pessoal tá aqui ó Consumindo, jogando reais Pra virar... Caracteres Tu dança... Ah Você conhece o Brasil? Não é o Brasil Não é o Brasil Mas... Fã do Brasil? Pessoal da minha nacionalidade Você não... Não entende Não entende Pessoal da minha país Ah, ok 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 Mas... É... Eu sei, eu sei Pessoal da minha país Qual é o meu país? Pessoal da minha país? Pessoal da minha... Pessoal da minha... Pessoal da minha... Pessoal da minha... É... Você conhece a Índia? Índia? Não, não, não... Índia? 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 Não, não, não... Eu sou o Brasil Eu, eu, Índia Ah, ok... Tá aí Brasileiro de coração Tamo junto Não entendi Joga o conteúdo no meu peito, vai Joga o conteúdo no meu peito Vem, 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 vem comigo Vem comigo Ah... A estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família Mano, errado tá bêbado aqui dentro? Zero álcool, zero álcool Bebeu aqui? Bebi pra caralho Aquele jeitinho, né? Você quer um pouquinho? Você quer um pouquinho? Eu tenho um pouquinho aqui, você quer? Não tem vodka aqui não Né? Diretamente aqui do Lise O Stadium não para O conteúdo não para Brasileiros de toda parte Às vezes não brasileiros Brasileiro ou não brasileiro? Valeu, valeu, Brasil, Brasil, Brasil Eu tô com medo de falar merda aqui dos outros Que? Tô brincando Brasileiro é tudo piroca Qual foi? Dá o teu papo Fala comigo Dá teu papinho, pô Fala pro Brasil, pô Tá com saudade, não? Saudade de quê? Goiador Diretamente da Bahia pra cá, mané É, nenhuma, viu? De verdade mesmo A Vudefante Vou falar pra vocês Seu conteúdo é massa mesmo Bahia dobrado E é bola, Brasil, minha porra Tô aqui com ele Joga aqui o conteúdo de rir no peito do teu pai Belezinha, irmão? Tranquilão Caralho Me deixou no vácuo, olha lá Vou lá, vou lá Vem, vem, vem Como é que o cara vira as costas pra mim? Um sucesso do caralho Pediu um conteúdo e nada Não fala espanhol Português Filha da p... É... Congratulation for your job Congratulation, Brasil 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 é muito... Brasil é muito... Brasil é muito... É... É... Não entendi nada Entendeu? Brasil número 1 Entendeu? Eu amo o Brasil Número 1 Ah, você conhece o Brasil? Você conhece o Brasil? Você conhece o Brasil? Eu não sou brasileiro, mas eu amo Ok Ah, ele ama Ele ama Você ama o Brasil? Você ama o Brasil? Ou não? Você ama o Brasil? Você ama? Você ama, você ama Desculpa, desculpa Eu estou louco E alegria, alegria Brincadeira, brincadeira Brincadeira do Brasil Ai... Ai... Desculpa, desculpa Eu não sou bem Sim, sim Você é bem Brasil, Brasil! 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 Eu amo o Brasil Eu amo o Meymar Eu amo o Pele Tô com ele aqui que é argentino Mas é fã do Brasil Não, se me encanta a Argentina Me encanta o Brasil E me encanta o teu vídeo Desculpa O Brasil tá voltando Tá voltando a campo Segundo tempo pra começar Começamos pelo intervalo Ainda bem que não teve gol Não sei se eu falo que é Ainda bem que não teve gol Porque... Eu queria que tivesse gol Mas também se tivesse gol A gente não ia conseguir documentar Porque a gente chegou aqui Praticamente na hora do intervalo Vou dar um tapão No chapéu desse mexicano aqui Desculpa, desculpa, desculpa Vamos embora A qualquer momento o gol pode sair Foi falta agora Estamos muito perto do gol Vai sair Vai ser 1 a 0 Vai ser agora Meu coração não vai aguentar Essa bola vai entrar Tenho certeza disso É, o rei... É... Quando eu estou aqui Eu vivo esse mundo O goleiro pediu cerveja pro Shake Lá em cima Fez assim, ó Essa copa tá doideira Aperta! Tá apertando Tá apertando Tá apertando Tá apertando Tá apertando O que? Tá apertando Os caras não estão entendendo Ó, ó, ó O Neymar chegou 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 Aperta! O Neymar chegou Aperta! 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 Em Dezembro de 81 Olha o Vini Júnior Olha o Vini Júnior Vem aqui Vem aqui Caralho Caralho Olha o Pica Tamo junto Tamo junto Isso é Brasil É 2x0 no espelho Primeiro jogo da partida Escula Xan Argentina Argentina O Juiz apitou Fim de jogo aqui no estádio Lúcia Todo mundo feliz O Brasil em festa Vamos sair pra ver se a gente descobre Onde que dá pra tomar uma Que não é possível que eu não vou beber Ninguém é de ferro Vou falar com meus parceiros Olha lá, mostra lá meus parceiros Mostra os branquinhos Mostra os branquinhos Olha lá Olha quem está aqui Olha que doideira João Gomes Fala moleque Como é que tu está? Continua a Copa? Feliz Feliz E onde é que tu está? De onde é que tu está? De Chita Chita? Sim De Saudi-Arabia Oh, Arábia Sim Argentina 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 Estamos aqui com um dos técnicos Um dos técnicos É, técnico do Brasil Foi uma boa participação? Boa, muito boa Ótima, ótima, ótima Poderia ser melhor? Poderia, faltou sorte, né? Faltou sorte E cerveja Cerveja Olha lá, mostra lá, Dan Vamos lá tentar falar A gente é jornalista, a gente está com acesso Estamos com acesso Cobertura Qual é? Todos os dois gols foram documentados pelo Dan Lessa Tem que ganhar um prêmio de imprensa Puta que... Vamos mostrar e falar com os jogadores Falar com os jogadores lá I'm a reporter, journalist, Brazil, official My journalism is in Paris Ok And... Eh... Go! Go! Stadium ou não? He's brother of Neymar He's brother of Neymar Yeah, yeah Pede pra ele abrir o acesso Pode liberar He's free to go Brother of Neymar Ok, ok, ok Ok Não, 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 não O que? Aqui? Eu sou meu irmão Não, não, não Não, não, não Brincade para você O que é isso? Richard, isso é pica, não é? Eu não falo E é legal. Ó, e em todo lugar tem. Flamenguista Nato. E aí, como é que você tá? Queria saber onde que tá ele. Gabigol. Ficou no Rio, né? Vê aí, vê aí. Vê aí se o Gabigol tá aí. Vê se o Gabigol tá aí. Eu achei, eu achei. Achou? Aqui, ó. Tô com ele aqui, que é russo, mas fã do Brasil. Diego, Diego, tu é fã, tu é serioso, né? Tu é duxí, bratrinha. Cableta, tu é ruim, bratrinha. Tô com a minha amiga Maísa aqui. A gente é primo. Somos? É, claro. Verdade, pô. É mole, esqueci. Que doideira. Maísa, tá feliz? 2 a 0, tá bom, né? Eu tô muito feliz. Inclusive, eu acertei a previsão, mas eu não apostei. Ou seja, burra. Hum, deu mole. É. As odds estavam lá. Qual a chance de eu acertar de novo? Ia ganhar um dinheiro forte. Mas tem jogo aí ainda. Tem, tem. Só que pode dar merda, né? Pode. Mas vai dar bom, vai dar bom. Obrigada. Ela é muito legal, galera. Deixa no comentário. Maísa é muito legal. Não. Ele é tático. Tick tocker. Tick tocker? Tick tocker? Sim. Dance? Come on! Ah, é. Your hand. In my ass. Não, não, não. Calela. Não, não, não. Your hand. Your hand. Your hand. Your hand. Your hand. Nenhum catari aqui. Ok? Oh, shit, baby. É por isso que eles acham que eu vou detido. Acabou! Acabou! 2 a 0 aí, ó. Acabou! O Brasil ganhou! Vamo, Brasil Brasileiro! FUTFALATICS! Tamo junto! FUTFALATICS! FUTFALATICS! FUTFALATICS!